Jorge Senta Eu estou feliz porque eu também sou, sou da sua companhia Eu estou vestida com as roupas e as armas de sorte Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fascinar Porque eu estou vestida com as roupas e as armas de sorte Salve, sorte! Salve, sorte! Salve, sorte! O dia de capa doce, salve, salve, salve O dia de capa doce, salve, salve O dia de capa doce, salve, salve Armas de fogo O meu corpo não alcançará Farcas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar Portas e correntes arrebentem Sem o meu corpo amarrar Porque eu estou vestida com as roupas E as armas de short Salve, short! 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 Eu estou vestida com as roupas E as armas de short Para que meus inimigos tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos tenham pés Olhos E não me toquem Para que meus inimigos Para que meus inimigos tenham pés E não me beijos E não me beijam E nem mesmo um pensamento Eles possam ter Eles possam ter Para que meus inimigos tenham pés E não me beijam Porque eu estou vestida com as roupas E as armas de short E as armas de short Salve, short! 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 Seu dia de capa dança é salto, salto Perseverança Caminhou do sorte e do Vingimento E de sofruto Nasceu O amor Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge São de sorte São de sorte